Música Enfermeiros técnicos e auxiliários de enfermagem voltaram a fazer um protesto de reivindicação do piso salarial para a categoria. A classe entrou em greve na manhã da última sexta-feira. Música A manifestação aconteceu em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no centro do Rio. No sábado, uma decisão da Justiça e a favor da Prefeitura determinou que 80% do efetivo das organizações sociais e do Rio Saúde retornem ao trabalho. De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros, a decisão não afeta os estatutários da capital que devem seguir a lei de greve, ou seja, manter 30% do pessoal em serviço. O movimento da categoria é em protesto pelo não pagamento do piso nacional da enfermagem, aprovado no Congresso no ano passado. Prevista a realização de uma assembleia da categoria ainda hoje sobre os rumos do movimento. Quanto ao Ministério da Saúde, o governo federal diz que definiu a reivindicação dos profissionais da enfermagem como uma das prioridades e que busca a solução para a elaboração do auxílio federal aos estados e municípios para a implementação do piso nacional. O atual governo reforça que reconhece a luta da categoria e a importância desses trabalhadores essenciais para o funcionamento dos serviços de saúde.